Olha só, uma operação da Polícia Civil e da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto cumpriu hoje cedo diversos mandados de apreensão de menores envolvidos em crimes. Alguns que foram apreendidos já têm até pedido de internação. Joyce Cremonese acompanha tudo e ao vivo tem os detalhes pra gente. Joyce, bom dia pra você por quais crimes, né? Esses adolescentes estão sendo investigados. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Bom, esses menores, eles são reincidentes em crimes como tráfico de drogas e também furtos. A operação, denominada Curupira 1, teve início às 6 horas da manhã e cumpriu 23 mandados em Rio Preto, Cedral e Uchoa. Inclusive, nossa equipe acompanhou o momento em que um adolescente foi detido em uma escola no bairro Solo Sagrado, na zona norte de Rio Preto. Esses menores foram encaminhados pra DIG e também pra Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto. E o que espanta, né, Casa Grande, é a idade desses adolescentes, 12, 14 anos, já envolvidos no mundo do crime. Eu conversei com o juiz responsável por essa operação, Evandro Pelarim, e ele deu mais detalhes sobre o perfil desses adolescentes. Alguns adolescentes já encaminharam direto pra Fundação Casa e outros serem apresentados aqui pra que nós possamos decidir o destino deles, se vamos encaminhar a Fundação ou não. São adolescentes envolvidos em uma variada gama de atos infracionais e então nosso objetivo é combater aí essa delinquência juvenil. Praticamente todos são reincidentes, grande parte deles estavam cumprindo medidas em meio aberto, que a gente chama que é liberdade assistida ou prestação de serviço de comunidade, não, quer dizer, deveriam estar e não estão. E por isso nós vamos trazê-los aqui pra definir se vai continuar ou se nós vamos encaminhar a Fundação Casa. Pois é, em menos de duas semanas, o Ministério Público realizou duas operações com esta e cumpriu 75 mandados. Os adolescentes que forem encaminhados pra Fundação Casa podem pegar de seis meses até três anos de reclusão. Casa Grande. Tá certo, Joice. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. É uma situação realmente aí bastante complicada que a gente vem falando muito aqui no nosso programa, justamente sobre o que, gente? Sobre casos de adolescentes que estão envolvendo os do mundo do crime, cada vez mais cedo, né? Joice destacou muito bem aí, gente, envolvimento aí aos 12, 14 anos de idade, enfim, é algo muito, muito preocupante mesmo. A gente fica imaginando onde vamos parar com cada vez jovens entrando mais cedo aí na criminalidade. Eu quero a sua opinião, viu? Eu quero que você me conte qual a sua opinião sobre adolescentes no mundo do crime. Manda aqui no nosso WhatsApp, WhatsApp do SBT Interior, 18991453155. 18991453155. Eu vou trazer daqui a pouquinho, aqui no nosso telão, a sua opinião, a opinião de quem tá em casa me ajudando a fazer o nosso programa. Combinado? 18991453155. Daqui a pouquinho eu leio sua participação aqui no ar.